Bem pessoal, aqui a gente tem um Gator, tá? É AMD, tá? Ele tem câmera HDMI, eu vou estar mostrando ele pra vocês, tá? Aí só um detalhe, a bateria dele eu pesquisei pra comprar, tá? Só que a bateria dele, por ele ser antigo, custa 16 mil, não vale nem o preço do aparelho, tá? Então a bateria está ruim, mas ele tem HDMI, câmera e dá pra usar a fonte normal, igual vocês estão vendo, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar a configuração dele, tá? Tá aqui ó, é um AMD Dual Core 1.9, tá com 2GB de memória, tá? Tá com HD de 120, gravador de DVD, todos os drives estão instalados, tá? Ele tem Wi-Fi, tá? A bateria aqui, ela não tá nem um X, ela fala que não carrega, tá? A internet tá funcionando direitinho, quer ver? Tá? Ele é só um pouquinho lento, tem que esperar carregar o vídeo, só um pouquinho mais Mas ele não trava nem nada, tá? Ele só demora um pouquinho mais pra carregar que os outros, mas dando uma internet rápida, lá Tá ok? Então vou deixar a especificação dele, tudo, mostrar ele aqui, tá? É um aparelho usado, mas ele está funcionando Eu, eu tirei o adesivo aqui, ficou uma marca, então colei esse adesivo aqui, eu vou deixar esse adesivo aqui, não vou tirar Senão vai ficar a marca por baixo, então, ele está Tá pra usar normal, tá? Tem alguns riscos na carcaça, mas Nada que E aqui, altera o desempenho dele, gravador de DVD, uma USB, tá? E aqui do outro lado, tá? O HDMI, tá? Mais duas USB, mais a entrada de rede, aqui o leitor de cartão, botão do Wi-Fi, tá? Então tá aí, ó Eu vou deixar a descrição, preço, tudo, eu só vou ter essa peça, tá bom? Obrigado então, até a próxima